E aí pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala Arthur A gente vai começar um vídeo novo aqui do Justice Sede junto com o meu pai E aí O Sonic Fury O Sonic Fury Clicho A gente tem bomba também A gente tem tiro A gente tem tiro Achei que ia bater no bagulho agora Sai da rua Eu vou matar aquele cachorro Nossa, olha aqui que apareceu A cara sorriu Nossa, sabe? Vai tirar uma fachada Fala louca Fala Fala apertar o chute O ataque E o que pula junto Bem joguinho Bem saudável Cara da fachada Da colhaço E quem é aquele cara que tu tá comprando? O meu? É o Nick Fury Ele é do Ben? É o que manda na SHIELD Ele é diferente antigamente Agora ele é o seu maior bote Nos filmes desligadores Aí é também Eu já passei nessa parte Ih! Aranya É o que eu fiz da cabeça emen perguntas É o que eu fiz da cabeça É muito ruim É o que ele não fez É o que ele passou É o que ele fez 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 Passamos na primeira fase, então? Uhum Eu ganhei, eu acho Eu ganhei? Ganhou A gente vai encerrar essa fase Isso aí, daí agora a próxima gameplay Fica o próximo vídeo, né? Certo, pessoal? Se inscrevam no canal E deixem seu like e se inscrevam no canal E tchau pra você Tchau, tchau Fala, pessoal Continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros Tem um novo aqui na área Que é o Reinaldo Gamer XX Certo, pessoal? Se inscreve no canal do canal, dá com 18 inscritos Tá começando agora, mas vamos inscrever Ativar o sininho, vamos ajudar a chegar no 100 rapidão Certo, pessoal? Vamos aqui, ó Um famoso Tomb Raider O nome da Dina é um pouquinho em play do cara Tomb Raider também Street Fighter 4, a história de Hugh A Star Wars, a Battlefield Tomb Raider também Infamous Se inscreve no canal do cara, vamos apoiar, vamos ajudar ele a fazer um conteúdo bacana Quanto mais inscritos, mais o cara se anima, né? Mais se empolga em fazer um conteúdo bacana Ativa o sininho, muito importante para receber as notificações O próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o Luiz 2017 Vamos ver se quando virar o ano vai tocar o Luiz 2017, vamos dar uma olhadinha nos vídeos do nosso Muito importante, se inscreva no canal e ativem o sininho para receber a notificação Agora que eu estou fazendo a indicação entre 160, vamos chegar nos 200, depois nos 300, certo, pessoal? Temos aqui, Clash Royale, Hero Zero BR 16, aquele que monta um herói bem legal Meu Talking Hank, que é tipo meu Talking Thompson, que é o Hank cachorrinho Aqui, especial de 100 inscritos dele, vamos ajudar a chegar bastante sobre os surfers Certo, pessoal? Divulgação de canal Se inscreve no canal do cara, muito legal Vamos dar uma força para o pessoal O pessoal dá uma força para a gente, a gente dá uma força para o pessoal E assim todo mundo cresce de maneira bastante consistente, certo? Não é só número, não é só trocar a inscrição É a parceria mesmo, acompanhar o canal do culto Se inscreve e ativa o sininho E por fim, temos o Ninja Grunt WMDR Certo, pessoal? Aqui, 426 inscritos, bastante Quando eu pensei que era Tecnia e ele de inscritos Ativem o sininho, certo, pessoal? Para receber as notificações Ele que já divulgou os canais parceiros O nosso estava aqui, está aqui na miniatura O Retro Games BR está aparecendo, então, está no grande O vídeo aqui, agradecendo os 400 inscritos Halo 5 Multiplayer, certo, pessoal? Bastante jogo legal Aqui fazendo um depoimento sobre o limite de banda Que estou toda hora tentando botar no Brasil, certo? Se inscreva no canal do cara, ativem o sininho Não se esqueça, se inscreva no nosso também O link do nosso canal é youtube.com Barra Retro Games BR 3 0 Certo? Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário Deixe sua dúvida, sua sugestão e tchau para vocês E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.